Estamos às vésperas do maior exercício de cidadania do nosso país. É o momento de escolher os dirigentes e presidente é o cargo que carrega a maior responsabilidade por atender às necessidades e aos anseios da população brasileira. Entre os principais desafios do candidato eleito está o gerenciamento da saúde. Todos os dias, e não é novidade, milhões e milhões de brasileiros padecem em filas gigantes em busca de consultas, exames, remédios. Atendimentos que nem sempre são de qualidade. E para resolver esses problemas em um sistema de saúde tão complexo quanto o brasileiro não é tarefa simples nem rápida. É preciso empenho e muito dinheiro. E nesse caso as limitações orçamentárias podem dificultar ainda mais a resolução desses problemas. Por tudo isso, é preciso que você fique atento aos discursos dos candidatos que apenas prometem aumentar os gastos com a saúde sem explicar de onde vai sair mais dinheiro. É preciso estar atento ao conjunto de propostas do candidato, do partido e das coligações a que ele pertence. Para te ajudar nessa reflexão, no dia 20 de setembro, às 9h30 da noite, o debate de Aparecida. Aproveite então esta oportunidade para conhecer os candidatos e fazer uma escolha consciente. Debate de Aparecida, dia 20 de setembro, às 9h30 da noite, na TV Aparecida. Aparecida 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 Obrigado.